Música Amigos da Nova TV, pena que televisão não tem cheiro. Essa é a grande verdade, porque a partir de agora vocês vão ficar por dentro do mais novo evento gastronômico de Nova Friburgo. É o frango assado do Joe que fica aqui na Avenida Itália, na rua Eugênio Tuller. Olha, só comida de qualidade, pratos deliciosos, churrasco, quentinhas entregues na sua casa, tudo de primeiríssima qualidade. Você vai ficar por dentro agora de tudo o que o frango assado do Joe tem pra você aqui com o nosso amigo Joel. Então não sai daí não, porque ó, essa matéria é de dar água na boca. Amigos e amigas da Nova TV, a gente promete, a gente compra. Então hoje nós vamos ficar por dentro de tudo o que você pode saborear aqui no frango assado do Joe, um evento gastronômico. Comidas deliciosas, churrasco, quentinha, tudo entregue onde você quiser, então você pode saborear aqui com a gente no frango assado do Joe. E eu tô aqui com o meu amigo Joel, que é o grande idealizador desse projeto, que vai nos dar detalhes aí do que ele tem aí pra você vir aqui saborear com ele. Joel, seja bem-vindo, muito obrigado por acreditar no projeto. É um prazer tê-lo com a gente aqui no NTV Shopping. Então vamos, me diz o seguinte aqui, o Joel, o que você tem aí pra poder oferecer pra população de Friburgo, pros comerciantes, né, o pessoal aqui que tá em seu entorno, é uma localização privilegiada. Conta um pouco pra gente do frango assado do Joe pra gente. A respeito do frango assado do Joe, é porque eu andei pesquisando entre os comércios e tal, eu vi que na rua, né, em vários locais tem muita gente que faz um churrasquinho, que serve uns pratos legais, entendeu? O que faz legal pra gastronomia de Friburgo. Então eu achei legal e interessante botar esse frango assado e servindo com churrasco nos finais de semana. Ô, Joel, eu queria que você explicasse pra gente o seguinte, qual a programação, o cardápio da semana é variado, quais os tipos de pratos que você oferece, pratos quentes, frios. Você também tem o trabalho do pub, né, que você funciona na parte da noite. Qual é a programação do seu funcionamento aqui durante a semana e os fins de semana? Durante dia de semana, de terça a domingo, nós servimos pratos com pratos variados. Cada dia da semana tem um prato diferente servindo durante a semana. Durante de quinta a domingo, nós temos frango assado, né, e de domingo, de sábado e domingo, nós servimos o churrasquinho que você pode ver aqui na churrasqueira, né. O pessoal gosta dos pratos maravilhosos que nós estamos servindo aqui, né. E durante o final de semana, de quarta a sábado, temos também o nosso barzinho, que é o pub, que o pessoal gosta muito do nosso cardápio petisco. E que nós servimos aquele delicioso caldo maravilhoso no frango assado do Joel. Quais os caldos que você está oferecendo aqui pro pessoal? É, de terça, quarta, quinta e sexta, né, nós temos uns caldos variados e o caldo do dia, né. No caso, o caldo verde na terça-feira, o caldo creme de inhame na quarta-feira e na quinta-feira nosso feijão mexicano. E temos a nossa dobradinha e o nosso mocotó também servindo na sexta e no sábado. Tá dando até fome. Agora me diz o seguinte, hoje, no dia de hoje que a gente está fazendo essa filmagem, quais são as opções do seu cardápio de pratos hoje, durante o dia aqui, no fim de semana? Final de semana, de sábado a domingo, nós servimos um churrasquinho servido acompanhando com arroz, feijão topeiro, acompanhando com maionese ou salpicão, você pode ter a opção de escolher, maionese ou salpicão no prato. E acompanhando com um contra-felezinho, franguinho, linguiçinha, maravilhoso churrasco do pub. E você oferece também duas opções de frango, né, frango assado na máquina e frango assado na brasa, não é verdade? Tem o frango assado na máquina e tem também o frango na brasa também, que a pessoa faz o teu pedido através do delivery, né, que tem que fazer a encomenda, que eu preparo ele automaticamente com o tempero excelente do frango assado de hoje. Qual o telefone pra gente poder fazer o pedido pra você aqui, Joel? O telefone fixo é 2523-4345 e o zap é 997-29-2017. Só falar com o Joel ou com a minha esposa que atende na hora que vocês quiserem. Então vamos repetir os telefones, Joel, repete pra gente aí. É, o telefone fixo 2523-4345, zap 997-29-2017. Agora, tem que deixar bem claro também que a taxa de entrega depende do local onde a pessoa mora e vai pedir isso, tudo você combina na hora com a pessoa, não é isso? Durante o centro da cidade, a gente não cobra pro pessoal os locais aqui do centro da cidade. E durante os locais e outros bairros, nós cobramos através do BOE. Entendi. Qual o horário de funcionamento durante a semana, Joel? Durante a semana, a gente funcionou de 9h30 até as 5h da tarde. E de quarta em diante, nós funcionamos até as 10h30 da noite. Dia 10h30 da noite sem parar, direto. De 9h30 até as 10h30 da noite. Meio fez aquele frio, quer tomar aquele caldinho, vem aqui pro frango assado do Joel, não é isso? Correto. Você pode chegar aqui, você vai ser bem atendido, vai ter aquela cervejinha também, aquela caipirinhazinha também, pra ambiente família, tá? Aquele vinhozinho, agora é a época do inverno, né? Excelentes pratos, vocês vão gostar. E o cardápio é excelente. E aquele camarãozinho alho e óleo, aquela sardinha, que é um espetáculo. E aquela iscazinha de peixe de linguado, que é um espetáculo servido com molhozinho rosê e ervas finas. Eu já sou cliente, eu tô com água na boca, eu sei que todo mundo vai gostar. É um evento gastronômico, o Joel acertou em cheio, vai ser um sucesso, já é um sucesso. E vocês vão ter oportunidade de vir aqui, através das nossas dicas e experimentar as delícias do Joel. Joel, mais alguma informação? Dá um endereço pra gente aí, pra gente finalizar aí, pro pessoal, pra você poder trabalhar também, né, Joel? Com certeza. Aqui é a rua Eugênio Tuller, finalzinho da rua Eugênio Tuller, tá? Aqui do lado, você vê a Leotex, você já pode chegar aqui no finalzinho, você vai encontrar aqui o frango assado do Joel, tá? Com excelente tempero, maravilhoso e o preço maravilhoso. Pode chegar, vocês vão encontrar aqui, frango assado do Joel. É isso aí, quer comer com qualidade, sabor e pagar pouco por isso? Vem aqui pro frango assado do Joel. Olha, um evento gastronômico. Eu sei que você vai gostar. Daqui a pouquinho, mais uma super dica aqui do NTV Shopping, na nova TV Canal 14. Daqui a pouquinho a gente volta. Música 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 Música